Sábado dia 2 de junho, abertura do São João do restaurante Mané Matuto em Gandeias E pela primeira vez no Mané Matuto tem Pablo e Manuel Com o melhor do sertanejo universitário e mais Muito forró com o arquivo do sertão Iberto Costa e Banda É sábado, dia 2 a partir das 8 da noite No restaurante Mané Matuto, início das 3 faixas em Gandeias Apoio AIC Sinalização, Pitu e Arroz Urbano Informações 3468 2324 3468 2324 3568 2324